Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho partilhar com vocês a minha rotina de skincare de dia e de noite. Trago aqui várias dicas para vocês e vou mostrar-vos o passo a passo de toda a minha rotina de skincare. Por isso, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar por aquela dica assim que eu descobri há relativamente pouco tempo, mas que mudou completamente a minha rotina de skincare. Que foi trocar os algodões por compressas, porque as compressas são muito mais suaves para a pele e acaba por ficar bem mais económico. Porque a compressa só por si é maior, portanto eu consigo aplicar o produto de limpeza e o tónico ou loção com a mesma compressa. Portanto, só aí poupo não sei quantos algodões e, para além disso, as compressas só por si são mais baratas do que algodão. Portanto, é uma poupança dupla, portanto, para além de poupar, é assim bem mais suave e agradável para a pele. Portanto, esta é a primeira dica que trago para vocês. Depois, de manhã, eu começo com limpeza e eu antes não fazia limpeza de manhã, o que é um grande erro. Recentemente fui a um workshop de skincare e uma dica que me deram foi experimentar aqui, até vou fazer aqui com vocês, experimentar aplicar um sérum numa mão com limpeza. Neste caso, meti aqui um bocadinho do meu leite de limpeza. Pronto, este aqui tem a limpeza. Pronto, e agora vou aplicar o sérum, vou aplicar este sérum aqui, nesta mão que tem limpeza e nesta mão que não tem limpeza. E aquilo que nós vamos ver é que nesta mão que tem limpeza vai absorver bem mais rápido do que na que não tem. Essencialmente porque, basicamente, a nossa pele, quando está limpa, ela está muito mais receptiva a receber tudo o que vem a seguir. Portanto, esta tem limpeza, esta não tem e já vamos ver daqui a um pouco como é que vai estar. Mas, como vos dizia, ainda há pouco eu começo então a minha manhã, a minha rotina de skincare de dia com a limpeza. E outra coisa que eu também fiz foi retirar ou trocar a água micelar por leites de limpeza na minha skincare. Essencialmente porque eu sentia que a minha pele ficava demasiado... com uma sensação de secura e assim mais a repuxar, sabem? E eu tenho vindo a utilizar os leites e gosto muito mais. Eu não sinto que me deixe a pele oleosa nem nada do género. Uma nota, eu tenho essencialmente pele mista, só que ultimamente a minha pele nasce em algumas zonas, ela no inverno fica assim um bocadinho mais seca. Portanto, a nossa pele vai mudando também ao longo das estações e tudo mais. Mas a minha pele base é uma pele mista, oleosa na zona T e normal nas prechechas. E, portanto, eu tenho gostado muito de utilizar então leites de desmaquilhar em vez de água micelar. Tenho este aqui da Chanel que é o Lile, Anti-Pollution Cleansing Milk, que é incrível, mas lá está, é um produto caro. Portanto, eu tenho utilizado mais este até aqui da Kaudali. Este produto aqui, só uma nota, ele é incrível porque ele não arde mesmo nada nos olhos. Eu uma vez até meti demasiado produto para desmaquilhar os olhos e ele não arde de todo. Este produto é muito bom e também muito bom para peles sensíveis. Mas eu tenho gostado também muito deste aqui da Kaudali, que até eu acho que é o meu mais recente produto de skincare. Porque eu estava mesmo a precisar de um leite desmaquilhante porque tinha acabado o meu outro. E este aqui da Chanel é um pouco caro, portanto eu poupo este leite. E então comprei este aqui para utilizar assim mais um dia a dia e tudo mais. E tenho gostado muito, muito dele. Ele também não me irrita de todo nos olhos, portanto é super confortável, tira bem os resíduos e tudo mais. Claro que é um produto que não dá para tirar uma maquilhagem super pesada, portanto nós vamos ver mais a seguir aquilo que eu utilizo à noite para tirar toda a minha maquilhagem. Mas para a limpeza de dia é absolutamente perfeito. O próximo passo que eu faço é a leção ao tónico. Assim, há vários passos de skincare e vários truques que eu tenho vindo a introduzir e a aprender nos últimos tempos. Porque já passei a barreira entre os 25 e a partir dos 25 anos a nossa pele começa a perder alguma elasticidade e tudo mais. Portanto, começam a querer surgir os primeiros sinais de enriquecimento. Portanto, eu tenho apostado mais na minha rotina de skincare também por isso. E portanto, eu tenho utilizado então muito mais esta leção aqui da Shiseido que é a leção Eudermine Activating Essence. Gosto muito deste produto, é extremamente confortável na pele e ele já tem algumas propriedades de skincare. Portanto, ele já cuida da pele e já começa a prepará-la para receber o resto da rotina, o serum, o creme e tudo mais. Portanto, gosto muito, muito deste produto, ele é mesmo incrível. E depois tenho também esta leção aqui da Dior, que ela é Intensive Essence Lotion. Também gosto muito dela, mas esta aqui da Shiseido eu noto que resulta maior com a minha pele. Acho que acaba por ser assim um bocadinho mais hidratante. Esta aqui eu sinto que resulta melhor assim no verão, quando estou com a pele um pouquinho mais oleosa. Portanto, gosto muito das duas, mas ultimamente tenho utilizado mais esta aqui, com o tempo frio. Depois aplico o creme de olhos. Eu gosto de utilizar este aqui da Guerlain durante o dia, porque ele é bifásico. Ele tem aqui dois componentes e nós quando tiramos eles misturam-se. E eu noto que este componente aqui, branquinho, ele ajuda um bocadinho a disfarçar o tom escuro das minhas olheiras. Porque eu tenho umas olheiras assim escuras e profundas e portanto este aqui eu acabo por utilizar mais de dia, porque eu noto que faz assim um bocadinho de correção de cor. E este creme de olhos aqui é o Abey Royale Double R Renew and Repair Eye Serum. Ele está mesmo quase a acabar e ele é bem confortável para a zona dos olhos. Não arde, hidrata, tem uma textura muito fininha, portanto absorve muito rápido na pele. Depois utilizo um serum e aqui eu vou-vos dar uma dica, que é, eu não estava a utilizar o serum antes do creme. Eu só estava a utilizar o creme, especialmente porque durante a correria do dia-a-dia não tenho muito tempo assim para estar a perder meia hora a fazer a skin care. Portanto, duas dicas que eu tenho feito e que tenho utilizado para poupar um bocadinho de tempo e para conseguir introduzir o serum na rotina de dia de skin care, que faz toda a diferença, é ou o número 1, utilizarem um serum que absorva rápido, que é o caso deste aqui, da X7, que ele tem uma textura bem leve e portanto absorve muito rápido pela pele. Ou então, não sendo o ideal, mas sendo melhor do que não fazer os dois passos, misturar o serum com o creme de dia para poupar vá alguns minutos e portanto é uma maneira de introduzir o serum e de não perder muito tempo com isso na rotina de skin care. O ideal é mesmo aplicar primeiro o serum e depois o creme, mas é aquela batota que resulta. E portanto, como eu dizia, tenho utilizado este serum aqui, que é o Ultimune Power Infusing Concentrate. Ele tem, assim, uma textura incrível. É verdade, já temos aqui o resultado. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas esta... eu acho que a câmera não capta, mas esta mão aqui que tem a limpeza está com bem mais viço do que esta. Claramente o serum acabou por atuar melhor aqui do que aqui, portanto, essa é a diferença que faz utilizar limpeza durante a rotina de dia. Mas eu até vou aplicar um bocadinho aqui deste serum na minha mão para vocês verem. Aqui, como ele é fluido, portanto, ele absorve mesmo super, super rápido pela pele, o que eu adoro e por isso acabo por utilizar mais este durante o dia. E ele tem, assim, uma textura quase aquosa e, portanto, torna-se mesmo super confortável na pele. Eu tenho conhecido os produtos da Shiseido bem recentemente e tenho ficado mesmo super fã, porque eu noto que eles deixam a pele, assim, super avoludada. É uma marca que tem um sensorial super diferente de qualquer outra. Os cheiros, as texturas da Shiseido são realmente bastante diferenciadores, pelo menos na minha percepção. Depois, claro, vem o pilar da rotina de skincare, que é o creme. O creme nunca pode faltar, quer na rotina de dia, quer na rotina de noite. Uma nota muito importante, não é preciso ter todos estes produtos. Vocês podem utilizar simplesmente o creme de dia para noite e o serum de dia para noite. Eu é que gosto de brincar com o skincare e gosto de ter aqui opções diferentes, portanto, acabo por ter bastantes produtos. Mas, se vocês quiserem, podem utilizar os mesmos produtos de dia e de noite. Tenho que escolher, provavelmente, produtos um bocadinho mais transversais. Portanto, eu, por exemplo, como creme de dia, utilizo este que tem SPF 15, que para noite não é, assim, o ideal ter um creme com SPF. E, portanto, se vocês optassem por um creme de dia, assim, um bocadinho mais versátil, sem SPF, podiam também, perfeitamente, utilizá-lo de noite. Mas, como eu vos estava a dizer, eu tenho utilizado, então, este creme de dia aqui, que é o Clarins Hydra Essential com SPF 15. Este creme aqui, ele lá está, tem uma textura muito leve, que é algo que eu aprecio bastante em skincare, porque gosto que absorva rápido pela pele. Eu não gosto de estar muito tempo à espera que o skincare absorva. E, portanto, tenho gostado muito. Ele deixa a pele também bem confortável, muito suave. Portanto, gosto de imenso deste produto. E, depois, o passo mais importante de qualquer rotina de skincare é o protetor solar. O protetor solar é o melhor anti-aging, o melhor anti-manchas que pode utilizar. E, portanto, eu tenho utilizado este aqui da EZine, que é o Fusion Water Magic. Existe também uma versão com cor deste produto. Este aqui é aquele que é um protetor normal sem cor. Este produto é incrível, absorve, lá está, super rápido pela pele. Funciona super bem com a maquilhagem por cima. É, eu diria, um dos melhores protetores solares que eu já experimentei. Gosto mesmo muito. E, lá está. Se vocês quiserem ter uma rotina de skincare simples e não gostarem de utilizar tantos produtos, ou não quiserem investir em tantos produtos, utilizem só um creme. Um creme de dia que tanto possa ser utilizado de dia como de noite. E o protetor solar de dia. Se vocês só puderem utilizar, assim, poucos produtos, creme e protetor solar são as bases do skincare, na minha opinião. E, por último, gosto de dar uma hidrataçãozinha aos lábios durante o dia. E, portanto, eu gosto de utilizar este produto aqui, que é o Elizabeth Arden Hate Hour Cream. Este produto aqui, ele é um multi-usos. É um produto perfeito para vocês até andarem com ele na mala. Ele resulta muito bem nos lábios, deixa os lábios super hidratados. Mas ele também dá para utilizar em zonas secas da pele. Por exemplo, se tiverem alguma zona com mais secura e tudo mais, podem utilizar. Ele é mesmo multi-usos, portanto, é um produto super versátil. E dura muito, porque ele tem 50 ml. E eu, honestamente, acabo por utilizar só mais nos lábios, portanto, dura muito tempo. E isto é aquilo que eu faço para a minha rotina de skincare de dia. Agora passamos para a minha rotina de skincare de noite. E desde que eu conheci este produto, que eu não consigo retirá-lo da minha rotina de skincare, já comprei, já acabei uma embalagem e já comprei novamente, que é o Clinique Take the Day of Cleansing Balm. Este produto aqui é o melhor amigo para as preguiçosas que utilizam muita maquiagem e que não querem perder muito tempo a tirar a maquiagem à noite. Ele é um bálsamo que, basicamente, vocês aquecem depois nas mãos. Ele fica, assim, meio leitoso e ele retira super, super bem de maquiagem. E, assim, poupa inelso tempo. Poupa algodões e compressas, no caso. Porque basta lá estar a colocarem o produto nas mãos, aquecerem e retirarem toda a maquiagem. E, assim, quando estou, assim, mesmo muito cansada, eu até coloco este produto e retiro a maquiagem no banho e, portanto, acabo por fazer, assim, uma rotina mais aldrabada de skincare de noite. Mas este produto, assim, é mesmo um dos meus favoritos. Não abro mão. Depois eu faço dupla limpeza. Portanto, depois de retirar a maioria da maquiagem, venho com um gel de limpeza. Uma nota, quando eu estou, assim, mesmo com muita, muita maquiagem e há uma maquiagem nos olhos que está com dificuldade em sair, eu utilizo, lá está, novamente, o leite desmaquilhante. Não costumo precisar, honestamente, com este produto, mas por vezes acontece, assim, quando estou utilizando as portiças ou glitter e tudo mais, então eu venho com uma compressa e com o leite desmaquilhante e retiro esses vestígios de maquilhagem que ficaram. Mas, então, depois de retirar toda, toda a maquilhagem, eu utilizo, então, um gel de limpeza. Tenho utilizado estes dois aqui. Este aqui da Cerave, que é o Hydrating Cleansing e depois uso também este aqui da Biosense, que é o Squalane N Amino Aloe Gentle Cleanser. Gosto muito destes dois produtos. Eles resultam super bem, deixam a pele, assim, bem confortável e retiram, lá está, todos aqueles restinhos que depois acabam por ficar na pele. E eu ou aplico o gel diretamente no rosto e retiro, ou então, quando tenho um pouquinho mais de tempo, utilizo, então, a Foreo. Eu tenho esta aqui, que é a Lumina Mini 3, que ela tem a aplicação e, portanto, eu utilizo a aplicação e na aplicação vocês dão o Start. Depois a aplicação indica-vos quanto tempo ficar a fazer, então, a limpeza em cada zona do rosto. Portanto, quando tenho um bocadinho mais de tempo, utilizo, então, a Foreo neste passo. Depois passamos para o Serum de Noite. E eu no Serum de Noite, eu já sou um bocadinho mais estratégica, eu diria. Portanto, consoante o estado da minha pele, eu utilizo um Serum diferente. Eu tenho aqui estes quatro que gosto de utilizar. Vou começar por estes dois aqui da Elizabeth Arden, que eles são Serums em Cápsula. Este aqui, particularmente, gosto muito, porque ele é de retinol e, portanto, ele é um retinol, assim, bem suave e gentil para a pele, por isso é que eu gosto muito. Deixa a pele, assim, bem avaludada. Tenho vindo a introduzir o retinol na minha rotina de noite, porque ajuda muito a reduzir textura, a prevenir rugas. Portanto, é um ingrediente que eu tenho vindo a gostar bastante de introduzir na minha rotina. E, então, quando quero utilizar, utilizo estas cápsulas. Contudo, tenham atenção que, quando utilizarem a retinol, devem utilizar sempre SPF no dia seguinte. E o retinol, só por si, é um ingrediente um pouco mais abrasivo do que outros ingredientes de skincare. Portanto, eu não recomendo utilizá-lo logo, assim, muitos dias seguidos. Depois, estas cápsulas aqui são as de ácido lirónico. E elas são, assim, mesmo super potentes, por isso, eu só acabo por utilizar quando noto que ando, assim, que a pele um bocadinho mais checa e desidratada, porque elas são mesmo um boost de hidratação. E depois, mais frequentemente, acabo por utilizar este aqui da Abelha Royale, que é o Advanced Youth Watery Oil. Eu adoro este serum, porque ele absorve super rápido pela pele, deixa a pele super confortável, super hidratada, super luminosa, assim mesmo com um viço. Eu gosto mesmo imenso deste serum. E então, é o que eu tenho utilizado mais frequentemente, tanto que eu já não estou a muito tempo de o acabar. Portanto, já só tenho, assim, um bocadinho. E depois, tenho este produto aqui, que da realidade não é bem um serum, é um concentrado, que é o Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Este serum aqui é... não é um serum, lá está, é um concentrado. Eu não sei como vos explicar este produto, porque ele não é parecido com nada do que eu já tenho experimentado. Ele, para além de hidratar a pele, ele é muito apaziguador e, portanto, quando eu ando com a pele mais irritada, eu gosto muito de utilizar este produto. E depois, como creme de noite, eu utilizo, lá está, um creme sem SPF, um creme bastante simples. Como eu acabo por investir, vá, mais no serum de noite, o creme de noite eu acabo por utilizar um mais simples, mais básico, mais leve. E, então, eu tenho utilizado este aqui da CeraVe, que é o Facial Moisturizing Lotion. Este creme é muito bom. Eu sinto que é aquele creme que vai resultar para imensos tipos de pele diferentes. Na realidade, ele aqui diz for normal to dry skin, mas eu tenho a pele mista e gosto imenso dela e não noto que me deixe a pele oleosa de todo. Portanto, lá está. Eu acho que é um produto bem versátil e que vai resultar bem com vários tipos de pele diferentes. E, como vos dizia ainda há pouco, se só puderem fazer um passo na vossa rotina de noite, um passo não, vá, pelo menos têm que retirar a maquilhagem, mas se quiserem fazer uma rotina de noite mais curta, retirem a maquilhagem, façam dupla limpeza e utilizem um creme hidratante de noite e já vai ser um bom começo. E, por último, para a noite, temos, então, a hidratação de lábios. E eu, à volta de utilizar este aqui que utilizo o dia, que é o da Elizabeth Arden, ou então utilizo a máscara da Laneige, que é a Lip Sleeping Mask. Esta máscara é super viralizada nas redes sociais e há um motivo, é porque ela é realmente incrível, deixa os lábios super suaves e sedosos. Adoro e é muito, muito confortável. E a textura também é muito boa. Esta máscara é realmente incrível. Por último, faço uma vez por semana ou duas, dependendo do estado da minha pele e do mamute, mas costumo fazer uma máscara de hidratação semanalmente. Tenho estas três aqui. Tenho esta aqui, que é a que eu tenho há mais tempo, que é a Sisley Black Rose Cream Mask, que é ótima para deixar a pele, assim, mais avoludada e para ajudar com a luminosidade. Eu noto, sobretudo, que me deixa a pele bem luminosa, bem com o vício natural e, assim, super suave. Depois, tenho estas duas, que são as que eu tenho vindo a testar mais recentemente. Esta aqui da Eisenberg, que é a Mask Tenser Remodelant, que, aposto que estou a dizer isto com o sétaco todo errado, mas não faz mal. Esta máscara aqui é muito boa, porque ela também dá para utilizar na zona do contorno dos olhos, o que eu adoro, porque é uma das minhas zonas, vá, que eu tendo a querer cuidar mais, porque, lá está, como eu vos tinha dito, tenho bastantes olheiras, então é algo que eu ando sempre a tentar suavizar. Portanto, gosto muito desta máscara, deixa também, lá está, a pele bem suave e, acima de tudo, dá bastante firmeza e luminosidade à pele, para além de que eu sinto que esta máscara vai resultar muito bem para peles sensíveis. Ela é, assim, bem gentil na pele. E, por último, tenho também esta máscara aqui, que é a da Clarins Cryo Flash Cream Mask, que é bem diferente daquilo que eu já utilizei. Ela dá, assim, uma sensação de gelo na pele, não se sabe bem explicar, mas eu coloco-a e depois parece que a minha pele fica, assim, automaticamente gelada e, portanto, dá uma sensação de firmeza incrível. Principalmente, agora, para o inverno, pode ser um bocadinho desconfortável para algumas pessoas. Não me faz muita confusão, mas fica essa nota. E, portanto, esta é a minha rotina de skincare, todos os meus produtos de skincare. Espero muito que tenham gostado e que tenham retirado aqui algumas dicas e sugestões úteis para vocês. E, já sabem, se gostaram do vídeo e deixem-me lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.